Bom dia pessoal do YouTube, mais uma vez estamos aqui para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem me conhece, meu nome é Carmen e esse é o canal RT Rusca. Fica aqui comigo, dá uns likes aí para me ajudar, se inscreva no meu canal. Pessoal, não esquece de deixar meu like, me ajuda aí, falta pouco, por favor, ajuda eu aí, tá? Não gosto de ficar chorando não, tá pessoal? Porque muitas das vezes a pessoa sabe que precisa deixar o like, mas ela não deixa. Então às vezes esquece, então na hora que você entrar aí, você já deixa o like aí para mim, tá? E deixa um comentário o que você achou do que eu vou fazer aqui hoje. Gente, hoje nós vamos fazer uma receita para pintinhos. Hoje esse vídeo só vai servir para quem cria galinha e para quem mora em Chagra, ou até mesmo na cidade, mas cria pintinho. Então vou fazer um núcleo para a ração de crescimento de pintinho de vocês. Se vocês querem criar pintinho saudável e querer ser rápido, bonito, forte, resistente, então faça isso aqui que eu vou fazer, tá gente? Isso aqui é um núcleo, isso aqui tem um custo para a gente fazer ele, tá? E eu não vou cobrar nada de vocês para ensinar para vocês esse núcleo aí. Até para a cadorninha também dá, tá gente? Para a codorna também dá pintinhos de codorna. Então aí vocês façam aí na casa de vocês. Isso aqui é para acrescentar na ração, tá? É para acrescentar na ração de crescimento do primeiro dia ao décimo dia, tá? Então isso aqui é muito bom. Mas se você quiser continuar depois dando até mais para frente, mistura um pouco mais de ração e dá, né? Mas é até 10 dias, tá gente? Aqui eu tenho 5 quilos de ração de crescimento. É uma ração que ela já vem pronta, né? Mas eu vou fazer ela, vou acrescentar mais algumas coisas nela aqui, tá? Então eu tenho aqui, vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho aqui essa tigela, né? Aí eu tenho aqui, ó, farinha de amendoim. E essa farinha de amendoim eu procurei e não encontrei nas casas onde vende produtos naturais. Então eu comprei o amendoim, torrei e fiz, tá? Fiz assim, é com farinha de milho, pode fazer com farinha de milho. Aqui se você acrescentar o açúcar aqui, você pode comer que vira paçoquinha, tá? Vira paçoca. Então é a paçoca sem açúcar. Só que coloca farinha de milho, tá bom? Aí aqui, eu tenho aqui a farinha de aveia. Deixa eu ver se dá para mostrar assim tudo aqui. Ó, farinha de amendoim, farinha de aveia, farinha de linhaça dourada, tá? Anota os ingredientes aí, gente. Você tem a ração, né? Você tem a ração, tá lá. Aí você vai pegar, é, 100 gramas aqui tem, tá gente? Tudo aqui tem 100 gramas. Quer dizer, tudo não. Alguma coisa eu vou falar aqui. As farinhas tem 100 gramas, então farinha de linhaça dourada, farinha de aveia, farinha de amendoim. Essa farinha aqui é 60 gramas, tá? 60 gramas essa. E aqui é 100 gramas de casca de ovo triturada, farinha de ovo triturada, tá? Isso aqui é para acrescentar no lugar do calcídico. É, calcí, é, como é que fala? Calcídrico. Calcídico, né? Então é um cálcio que a gente coloca, eu escrevi errado ali, não estou sabendo falar, tá? Então você coloca no lugar dele, você coloca a farinha de ovo. Você pega o ovo, é, coloca um pouco ele no forno, quando ele ficar bem sequinho, você bate, peneira e põe aqui. Tem que ser bem fininho, tá? Aqui você vai ter a cúrcuma, né? 50 gramas de cúrcuma, tá bom? Eu coloquei 50 gramas. O pacotinho vem com 30, mas eu coloquei um pouquinho a mais, tá? Aí para poder completar os 50. Coloquei mais 20%, tá? Gente, isso aqui está tudo pesado. Eu não tenho a balança para pesar aqui na frente de vocês, mas foi tudo pesado, viu? Porque tem a mercearia que pesou ali para mim, tá? Aqui tem o... E quando você compra os pacotinhos, também já vem as quantidades dos pacotinhos. Aí você compra a quantia que você quer, tá? Quando você vai comprar, você já vem com ele pesado. E o que você não tiver balança aí, você pede para alguém pesar. Se você tiver a olho, assim, fazer tudo certinho, beleza. Eu não consigo, tem que pesar. O sal, o sal aqui eu vou colocar só... Deixa eu achar aqui. Só uma colherinha, tá? Uma colherinha de sal. Essa aqui é a última que a gente põe. Então, a hora que eu for pôr o sal, eu mostro para vocês a quantia. Então, aqui, gente, esse núcleo, ele é muito legal, muito bom mesmo. Para você que cria codorna, cria galinha e tem chocadeira em casa. E os pintinhos crescem, é uma beleza. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando os meus pintinhos. É que eles nasceram muito agora, né? Nasceram antes de ontem. Então, eles estão bem pequenininhos. E eu tenho uns outros maiorzinhos, mas eu quero colocar todos eles juntos, tá? Para vocês verem, para eu fazer o vídeo. Então, porque eu alimento eles dessa forma. Então, o que é que eu vou fazer aqui, gente? Vou colocar a farinha. Ó. 100 gramas de farinha de aveia. 100 gramas de farinha de ovo. 100 gramas de farinha de linhaça dourada. Aqui é 60 gramas. Vocês marcam aí, ó. Até aqui foi 100 de cada uma, né? Agora aqui é 60 do amendoim, né? Farinha de amendoim. Você pode torrar o amendoim em casa, se você não achar. E 50 de cúrcuma. O povo fala aí de açafrão, tá? Açafrão ou cúrcuma. Dá na mesma, tá? E aqui o sal. Ó. Eu vou colocar, ó. Uma colher rasa de sal. Isso aí, gente. Eu vou misturar em 10 quilos de ração, tá? Então, aí eu vou pegar metade desse aqui que eu tô fazendo. Vou misturar nesses 5 quilos aqui. Como aqui a mesa é pequena, não cabe. Aí depois eu coloco no outro 5. Porque eu fui onde comprar essa ração aqui. Falei pra moça. Eu quero 10 quilos, mas eu quero 5 em cada pacote. Aí eu vou pegar metade do que eu fiz aqui. Aqui vai dar meio quilo, tá? Já é tudo certo. Que somando tudo, dando desconto das vasilhinhas, dá meio quilo. Ó. Então, isso aqui é o núcleo. Porque tem ração que já vem pronta, né? Mas essas rações que eu compro aqui, elas não vêm prontas. Então, você tem que acrescentar o núcleo. Pentica é mais barato pra mim fazer assim, tá? A ração pronta tá 4 reais, 4 ou 5 reais o quilo. Então, você mexe bem, mexe, 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 mexe pra misturar bem. Então, agora eu vou misturar ela nesse saco aqui. Eu vou colocar aqui dentro. E vou mostrar pra vocês o tanto que eu coloquei. Ó, bem misturado, né? Então, eu espero que vocês tenham anotado aí. Ó, eu vou repetir, ó. Eu anotei aqui. Farinha de aveia, 100 gramas de farinha de aveia. 100 gramas de farinha de linhaça dourada. 100 gramas de farinha, 60 gramas de farinha de amendoim. 100 gramas de, 50 gramas de açafrão. E 50 gramas, e 100 gramas de casca de ovo triturado, né? Então, você mistura tudo. Gente, ó, tem uma vitamina também que tá faltando aqui, tá? Tá faltando uma vitamina aqui que chama ADE. ADE. Vitamina A, D e E. É a que tá faltando aqui dentro, tá, gente? Porque eu não consegui encontrar. Mas o meu vizinho falou, faz um vídeo que a tarde eu te dou. É, meu vizinho, ele cria passarinhos, né? Então, ele disse, faz aí que depois eu te dou. Aí, ele vai me dar e eu vou colocar aqui e vou acrescentar. Portanto, eu não vou misturar agora. Agora que eu lembrei, já quase que eu faço errado. Então, aqui, gente, ó. Eu dividi aqui, ó, meia, meio. Ó, meia, meio pra cada ração, pra cada saco de ração. Então, você faz isso aí, ó, e pronto. Ó, tá? Esse aqui vai pra 5 quilos, esse aqui pra 5 quilos. Mas só que ainda ele vai me dar o ADE. Eu vou misturar tudo de novo. Pra depois colocar, tá? E se você também não tiver o ADE, a vitamina A, B e E. Você pode deixar assim mesmo, né? Pode deixar assim mesmo. Mas o certo é você colocar a vitamina, tá? O certo é colocar a vitamina. Então, eu vou esperar ele me dar. Pra depois eu misturar aqui, nesse pacote de ração aqui, tá? Ó, eu vou misturar metade desse, nesse 5 quilos aqui de ração. Beleza, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque daqui pra frente, eu vou mexer com galinha, com condorno. Então, vai ser... Vai ter muita coisa aqui que eu vou aprender, que eu vou passar pra vocês. Então, gente, é assim. Agora... Aí, mas tá calor aqui, hein? Nossa! Tô derretendo aqui, ó. Gente do céu, tô derretendo. Essa casinha aqui, ela é muito quente. Ela é muito quente demais. E... E eu não limpei nada. Hoje tá aparecendo... Hoje eu saí cedo, fui pro médico de madrugada. E cheguei, já eram umas 10 e pouquinho. Aí, tanta coisa pra fazer. Ainda nem limpei nada hoje. E... Então, é isso, gente, ó. Então, eu consegui uma amiga que ela... Ela cria galinha. Ela tem criatório de galinha. E ela é zootecnista. Ela entende tudo de aves. Né? Tudo. Ela estudou pra isso. Então, o que eu tô passando pra vocês aqui é tudo coisa garantida. Coisa que ela já fez. Que ela testou. Né? E ela disse, faz que vai... Eu vou te ajudar pra você fazer lá no teu canal. Que você vai... Você vai ensinar pra outras pessoas as coisas boas que eu vou passar pra você. Falei, nossa! Gente boa mesmo ela, viu? Então, tudo que eu vou fazer aqui no canal, por enquanto, foi ela que ensinou pra mim. Tá bom? Não é coisa da minha cabeça, não. Quer dizer, menos a chocadeira que eu vou fazer. Que a chocadeira eu já fazia. Eu já tinha ela lá na roça. Tá, gente? Mas o resto é tudo ela que ensinou. Tá? Então, eu vou ensinar pra vocês tudo direitinho. Inclusive, aquela receita que eu mostrei das folhas verdes, né? Pras galinhas. Então, minhas galinhas estão as coisinhas mais fofinhas. Elas vão demorar ainda pra botar. Porque eu peguei elas muito pequenininhas, tá? Mas... Deixa um comentário aí pra mim. Você que tem sítio... A Lagoana, por exemplo, tem sítio. Tem galinha, viu? A Lagoana. Faz aí esse núcleo aqui pros teus pintinhos. Ontem eu fiquei vendo você fazer, tratar dos teus bichos. Falei, ela vai gostar. Se ela não já sabe fazer, né? Ela vai aprender, né? Então, por exemplo, você só tem isso aqui, né? Você faz isso aqui e você não tem a ração. Também você pode incorporar na quilhera, né? De milho. Aquilhera pura. Aí você põe um pouquinho a mais de 50%, né? E mistura e trata dos teus pintinhos. Porque às vezes é difícil encontrar ração de crescimento, né? Então, aí você pega a aquilhera e mistura. Aí fica normal. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye! Bye!